Lá, 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 aê! Muito bem! Agora nós vamos ver uma música do Silvio Santos com as informações da música. Mas antes, Jett, você viu no domingo passado o choque que o Silvio Santos levou nos pontinhos? Sim, a parte mais engraçada foi o Silvio Santos levando choque. E ainda não foi uma vez, foi duas vezes. Foi muito engraçado. Nós temos aqui a imagem, olha lá. Mostra o Silvio que está levando choque. Passa aí. Isso aí foi a vingança dos pontinhos, não foi, Jett? Vingança dos pontinhos. A vingança nunca é plena. Mata alma e venena. Verdade. Mata alma e venena, mas pelo menos pene como... Qual foi a música que nós vamos ouvir hoje do Silvio Santos? Música do Silvio Santos de hoje é... Transplante Corintiano Ih, Jett, eu sou o Paulino e hoje você não vai gostar do programa, né? A única coisa que eu não gosto do Silvio Santos é porque ele é corintiano. Então deixa eu ver as informações da música. Bem, Transplante Corintiano foi composta por Ruth Amaral, Manuel Guerreira e Gentil Júnior. Foi lançado para o Carnaval de 1969, se constituindo como um sucesso absoluto, principalmente no estado de São Paulo. O corintiano, ou melhor, comunicador Silvio Santos foi o responsável pelo estrondoso sucesso dessa música. Em maio de 1968, foi feito no Hospital das Clínicas, em São Paulo, o primeiro transplante de coração da América Latina. Essa notícia não passou despercebida pelos três representantes da música que juntaram o sofrimento dos torcedores corintianos, que me comemoravam títulos há 14 anos. Se prestarmos atenção na letra dessa música, nós veremos que é uma acusação aos corintianos. Mas com o passar dos tempos, a torcida alvinegra abraçou a música. Vamos e toca! Olha, todo mundo! Meu coração é corintiano, outra vez! Eu não me engano, meu coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Outra vez, vocês! Eu não me engano, meu coração é corintiano. Eu não me engano, meu coração é corintiano. Eu, eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Chega! Agora, Jeff, o que tem agora, nesse exato momento? O peão da casa própria, com o pessoal que nos assiste. Muito bem, então, Nando, vem pra cá. Isso aparece hoje debaixo, é? O Jeff, não, o Jeff fica escondido muito, mas gosta de esconder o Jeff. Porque, não sei. Ok. Quem serão os primeiros que vão brincar? Os primeiros a brincar são o Márcio de Castro e o Rodrigo de Rosa. Muito bem, então, o Márcio, ele vai torcer para Jeff. E o Rodrigo vai torcer para você, certo? Quem vai rodar primeiro? Deixa eu ver você. Fala do nosso peão. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar com o Fernando. Fernando, que representa... Como é o meu nome? Rodrigo? Márcio. Rodrigo. Fernando, que representa o Rodrigo. Vamos equivalear no nosso peão da casa própria. Nosso primeiro peão da casa própria com o pessoal que nos assiste. Vamos ir rodando o peão. Qual vai ser o número que vai parar? O Nando que está girando. Para o Rodrigo. Está falando. Vamos ir. Oi, para o seis. Saiu seis. Aê, muito bem. Seis é um número muito alto. Isso quer dizer, se o Jeff rodar e sair seis, a gente tem que rodar de mais uma vez. Certo? Então, vamos lá, Jeff. Seis está pronto? O Márcio vai torcer para você, tá bom? É isso daí. Tem que torcer mesmo. Então, está pronto? Sim. Vamos girar os peões. Então, gira. Aê, agora é a vez do Jeff. Jeff que está representando o Márcio. Vamos ver. Tomara que tire seis, né? Que se tirar seis, aí ficam empatados, a gente roda de novo. É difícil. Mas vamos ver. Olha lá. Vai parar. Dá para. Qualquer um minuto vai parar. Olha lá. É nosso peão da casa própria. Vai para o... Parou no dois. Vai em dois. Então, você ganhou o primeiro round para o Rodrigo, né? E o Márcio, por enquanto, está perdendo. Márcio. Ele mora ali do lado. Bem, então, você não perdeu ainda. Na semana que vem, você volta de novo rodando. Jeff também, volta rodando. Acabou. Pode ir embora. Bora, agora. Na semana que vem, tem mais peão. Jeff de final. Acabamos. Chegando mais um final do programa das músicas do Silvio Santos. E se você gostou, não esqueça de dar aquele joinha e compartilhar com seus amigos. Olha, segunda-feira tem os melhores da TV. Não perca esse programa. É inédito. Muito bem, Jeff. Estamos na segunda-feira. O troféu melhores da TV. A gente vai falar mais detalhes amanhã na melhor música de todos os tempos. Então, até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau. Está chegando a hora que eu tenho de rir.